para a palavra ao embaixador Guilherme Aguiar Patriota, também por 20 minutos. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu preciso agradecer ao senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Luiz Nunes, agradecer ao relator, senador Jorge Viana, e agradecer às senhoras e senhores senadores pela presença, que muito valorizo e pela qual agradeço. Devo dizer também, em primeiro lugar, que é uma honra para mim ter tido o meu nome apresentado pela senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, a consideração da Comissão do Senado Federal, para o cargo de representante permanente junto à Organização dos Estados Americanos. Sou grato também ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, por haver me recomendado à senhora presidenta. Eu, hoje de manhã, ouvindo a sessão inicial desta comissão, eu pude verificar, testemunhar que há um processo em curso de uma participação crescente da comissão no acompanhamento e, inclusive, na contribuição de elementos para a formulação da política externa brasileira. E sei da sensibilidade do tema que vou tratar hoje, porque, se contar com a aprovação de vossas excelências, eu seria o nome do embaixador que retorna a um posto que há quatro anos não tem chefia. Portanto, eu vou procurar corresponder a esse desejo da comissão de ser mais ativa, mais atuante, mais presente na política externa brasileira, sendo eu também mais aberto, mais falante, me expondo e aqui compareço. Enfim, eu sei que eu não posso ser melhor daquilo que sou, mas procurarei não ser pior daquilo que sou também. Compareço aqui com a bagagem dos 31 anos de carreira que tenho, como funcionário do Estado brasileiro, diplomata, funcionário público e com a experiência que adquiri ou não adquiri ao longo desses anos. Eu espero merecer a confiança e apoio desta comissão. Trouxe, na minha preparação para Sabatina, um texto longo, evidentemente, que me levaria meia hora no relógio para ler. Portanto, não olerei, eu saltarei o texto, mas eu vou procurar apresentar uma linha de raciocínio, uma narrativa que complemente a descrição mais factual dos avulsos à disposição de vossas excelências a respeito dos temas da OEA. Eu dividi em três partes. Tem uma parte que consta uma breve perspectiva histórica, porque eu acho importante apresentar o sistema interamericano em uma perspectiva mais ampla, eu acho importante porque nessa perspectiva ampla a gente às vezes resgata pontos da nossa história, que eu apenas pincei, eu não sou historiador, eu não pretendo fazer uma apresentação histórica profunda. Depois falarei um pouco sobre a OEA hoje, a sua pauta, e um pouquinho sobre as perspectivas para o futuro. Com relação à OEA, ela está no centro do sistema interamericano, chamamos de sistema interamericano, e sempre se diz que ela foi estabelecida em 1948. Mas a verdade é que esse sistema interamericano, ele surge, e a arquitetura dele surge muito antes, ela se confunde com o próprio processo de independência e consolidação das nações das Américas. Então, um evento mais remoto, mas que tem uma importância fundamental para a origem desse sistema, foi o chamado Congresso Anficiônico, que também é sempre citado, em 1826, convocado por Simón Bolívar. E ele convocou esse Congresso porque era do fervor independista da época, a ideia de que as Américas deveriam formar um todo, que deveriam formar um todo para fortalecer as jovens nações independentes e para, inclusive, tornar irreversível esse processo de afirmação das jovens nações contra qualquer possibilidade de reversão do processo colonial. nacional. Nesse contexto, o Brasil sempre figurou na sua singularidade, porque o Brasil era ainda império, ao longo desses anos, lusófono, cercado por nações hispanohablantes, hispanoparlantes, ou que falavam espanhol, e sempre, mas, porém, sempre transitou com a arte cautela nesse complexo tabuleiro inicial do pré-sistema interamericano. A ideia da pátria grande é referência recorrente nas manifestações dos próceres da independência nesse período. Curiosamente, surgem, ao mesmo tempo, também outros movimentos, como, por exemplo, a doutrina do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, de 1823, anunciada no Estado da União, no discurso dele do Estado da União, James Monroe, que é a doutrina da América para os americanos. Então, isso se, de certa forma, são dois trilhos. Há o fervor independentista, o desejo de afirmação perante o passado colonial de uma autonomia própria das Américas, e há também, no momento em que o poder no mundo migrava já da Europa para a América do Norte. E havia também, da parte da nação, da jovem nação norte-americana, Estados Unidos, a doutrina Monroe, que tinha vários, várias dimensões, evidentemente, ela também muda ao longo do tempo, não é sempre exatamente a mesma doutrina, mas ela também buscava uma projeção dos Estados Unidos no hemisfério, inclusive uma projeção, tendo presente que, após as guerras napoleônicas na Europa, as monarquias estavam se recompondo, se restaurando, e havia sempre o risco, imagino, calculado pelos fundadores da pátria dos Estados Unidos, de que o processo colonial pudesse, houvesse a tentação da recolonização das Américas pelas monarquias restauradas. O tempo passa, e eu apenas pinço alguns exemplos históricos, porque eu acho que a história, no nosso caso, na nossa hemisféria, talvez no mundo, ela, às vezes, se repete nem sempre da mesma forma, mas eu estou tentando ampliar um pouco a perspectiva para mim mesmo, para conseguir raciocinar além dos atritos e das questões do dia, da ordem do dia. Então, é curioso notar como a doutrina Monroe, ela recebe um aperto. Obrigado, anos mais tarde, em 1902, 1903, justamente por uma questão ocorrida com a Venezuela, que foi o bloqueio naval à Venezuela pelas nações europeias, Reino Unido, Alemanha, Itália. Um bloqueio contra o governo de Cipriano Castro, que foi um presidente da Venezuela à época, durante oito, nove anos. Um presidente controvertido naquela ocasião, eu não conheço toda a história da presidência dele, mas eu sei que ela é controvertida, mas eu sei que ela tem elementos pró e contra. Alguns o consideram ou tratam como uma pessoa que não merecesse crédito, outros consideram que ele esteve na origem de uma luta da periferia andina, venezuelana, contra os, então, caudilhos regionais. E que ele teria sido responsável pelo primeiro movimento de União Nacional da Venezuela, a primeira formação de um exército nacional, e ele acabou conjugando também a primeira manifestação de um fervor nacionalista venezuelano contra potências estrangeiras, evidentemente, após guerras. Uma guerra civil de dois anos, que estava erodindo a base econômica do país e que o levou a decretar uma moratória na dívida externa da Venezuela naquela ocasião. Bom, o bloqueio naval é uma resposta das potências europeias à moratória, à dívida. Então, elas bloquearam militarmente o país para que as dívidas fossem pagas. Ele também feriu o interesse de empresas estrangeiras sediadas na Venezuela naquela ocasião, inclusive americanas. A América para os americanos, naquela situação, não levou os Estados Unidos a impedir o bloqueio europeu. Ao contrário, os Estados Unidos ficaram teoricamente neutros, assistiram à distância, acabou sendo o mediador de uma solução, teve acordos de Washington que resolveram essa questão. O governo de Cipriano Castro recebeu uma redução de 60% da dívida dele e um sistema de pagamento em parcelas ao longo de vários anos. Eles cobravam 30% do imposto de importação da Venezuela, que ia diretamente para pagar a dívida. Mas a consequência disso é que emergiu o corolário Roosevelt, que foi um endurecimento, na verdade, da política monologue da América para os americanos. É a política do big stick do grande porrete, como conhecemos. Isso significava que os americanos não ficariam passivos, não só diante de ameaças externas ao hemisfério, mas também não ficariam passivos diante de ameaças aos seus negócios, nos países das Américas. Então, era uma política dura, intervencionista, militarista, de potência emergente, que eram já os Estados Unidos. Curiosamente, também, eu suscito apenas mais esse exemplo da história, porque eu acho que as coisas reaparecem na atualidade, o trauma dessa experiência do caso do bloqueio naval à Venezuela levou ao chanceler, então, da época argentino, Luiz Drago a formular uma doutrina, a doutrina Drago, que propugnava pela ilegalidade da cobrança violenta de dívidas pelas potências mais fortes do mundo, em detrimento da soberania, estabilidade e dignidade dos Estados mais fracos. E isso, na verdade, é uma tentativa do chanceler argentino, já naquela ocasião, em 1903, de encontrar no direito internacional e, no Estado de direito, uma defesa contra a, então, chamada diplomacia da canhoneira. É curioso, porque Venezuela, eu vejo também, pelo debate que houve no início da sessão, continua uma preocupação importante, um tema da atualidade nesta comissão e para o Brasil. Vejo também como, hoje em dia, temos uma questão importante da reestruturação da dívida da Argentina, que é um tema que ocorre, que é debatido na ONU, foi debatido no AR, é debatido bilateralmente e que também está muito na atualidade, presente, e vemos como, em 1903, já havia uma questão, uma elaboração jurídica sobre o tema. Então, portanto, a história, o intervencionismo, a reação ao intervencionismo, o fervor independista, o equilíbrio entre todas essas forças, o recurso ao juridicismo, ao direito, o recurso ao direito como defesa de uma região em nascimento contra a força das potências, a força militar, sobretudo, e a capacidade delas de se imporem, isso é a nossa trajetória histórica. E tudo isso está recolhido, de alguma forma, e depositado no acervo e a um ativo da OEA, do sistema interamericano. Então, a cada passo dado nesse sistema, dentro do sistema, a cada passo da nossa história, há uma correspondência de reação e ele é capturado na OEA. Mas um elemento mais recente, por exemplo, isso é um fato de grande importância econômica na época para a nossa região, que foi o canal do Panamá, por exemplo. Então, o canal do Panamá mudou a geoeconomia do mundo, uma vez que ele foi feito, porque ele encurtou a distância entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, como vossas excelências bem sabem, e alterou completamente as rotas comerciais naquela ocasião. Eu lembro, por exemplo, em 1977, o então presidente do Panamá, Torrijos, assinou como então presidente dos Estados Unidos, Carter, um acordo importante para a devolução da soberania do canal ao Panamá. Esse acordo foi assinado em Washington, na sede do OEA, ele é depositado na OEA, a OEA é testemunha e, portanto, é também seu garante histórico. A OEA esteve presente, portanto, ao longo de toda a nossa história hemisférica, que eu creio ser uma das mais relevantes para o Brasil. Também, para tocar em outro tema que ainda é atual, mas é antigo, eu assinalo como esse vai e vem entre o impulso autonomista das nações americanas e o intervencionismo externo que, de certa maneira, marca essa nossa história. Eu relembro que, em vários anos, alguns instrumentos de assistência recíproca foram negociados e assinados. É uma história longa, passamos por duas guerras mundiais, passamos pela Guerra Fria, passamos pelo conflito Leste-Oeste, pela distensão, etc. Mas é importante lembrar, por exemplo, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, de 1947, o TIAR, assinado no Rio de Janeiro. E ele não foi o único tratado dessa natureza, outros o antecederam. Mas havia a ideia de que, bom, a América é dos americanos, então há um acordo de que qualquer ataque a qualquer membro dessa América, dessa grande América, representará um ataque a todos e assim será tratado. O sistema, no entanto, na sua implementação prática, revelou-se ambivalente, porque quando, do ingresso do Reino Unido nas Malvinas, em 1833, esse tipo de assistência mútua não foi acionada. Os Estados Unidos não reagiram, não houve nenhuma, de fato, solidariedade regional. Então, eu assinalo aqui também a histórica ambivalência desses tratados. No caso das Malvinas, de novo, em 82, o TIAR foi novamente invocado, mas não teve efeito, porque os Estados Unidos não interferiram a favor das Américas naquela ocasião. Pelo contrário, as informações são de que teriam auxiliado o Reino Unido com informações logísticas que o tornassem mais efetiva a sua resposta àquele conflito. O Brasil nunca abandonou o sistema interamericano. Nos últimos anos, tivemos uma temporária redução do nível da chefia da representação, junto ao E.A. em Washington, mas o governo brasileiro, os diplomatas, o serviço exterior, são dez diplomatas lá, chefiados pelo ministro Breno, sempre estiveram atuantes em todos esses anos. Elegemos brasileiros ilustres para cargos importantes. Elegemos o senhor Roberto Figueiredo Caldas para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Elegemos o ex-secretário, o ex-ministro de Estado, secretário nacional de Direitos Humanos, Paulo de Tasso Vanucchi, como membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós fomos atuantes nas cúpulas das Américas. A senhora presidenta da República Dilma Rousseff, quando da Cúpula das Américas Cartagena das Índias, declarou que não deveria haver uma cúpula seguinte, três anos depois, se Cuba não estivesse presente nessa seguinte cúpula. Eu acho que foi uma posição extremamente importante, agregou a uma pressão que é hemisférica e da nossa região, pelo regresso de Cuba ao sistema. E eu interpreto que foi um elemento muito relevante nos desdobramentos seguintes que ocorreram nessa reaproximação anunciada no último dia 17 de dezembro do ano passado, pelo presidente Obama e o presidente Raul Castro, de que agora está em curso já um processo de reaproximação histórica entre os dois países. E a voz da nossa presidente não deixou de ecoar, porque no Panamá, recentemente, tivemos e testemunhamos uma cúpula histórica que permitiu o primeiro aperto de mão entre os presidentes das duas nações após mais de 50 anos. Como disse o presidente Obama, ele não era nascido quando do embargo e ele não via por que a geração dele deveria perpetuar uma situação pela qual não foi responsável. Eu acho que a maior parte da geração que a gente não sequer entende das gerações jovens entendem as motivações por trás desse cerco à Cuba naquela ocasião. Continuando, o ativo papel e o peso do Brasil no âmbito da OEA, eu acho que vou ter cortado talvez pela metade da minha apresentação, mas eu lembro que o senhor terá ocasião durante os debates e ir agregando elementos que, porventura, não pôde expor na apresentação inicial. Obrigado, senhor senador. Eu assinalo a temática da última Assembleia Geral da OEA, a despeito de ainda estarmos, digamos, sem o nosso embaixador, mas a temática da Assembleia que ocorreu no Paraguai foi desenvolvimento com a inclusão social. Esse é um tema claramente brasileiro. O Brasil não é senhor exclusivo da inclusão social, tem vários países na região que têm programas similares. Os programas também reproduzem toda uma história de construção do bem-estar social na Europa, em vários lugares do mundo. Mas esse tema especificamente é claramente um tema brasileiro, é o tema que foi tratado naquela ocasião. Nós temos agora, não é, o encerramento de um ciclo, porque o secretário-geral, o chileno José Miguel Insuso encerra seu segundo mandato, completa 10 anos agora em maio. Ele deixa para nós a sua visão estratégica da OEA, que é um documento importante que ele construiu no segundo mandato, um pouco que, passando em revista o sistema, ele considera o sistema que está um pouco envelhecido, necessitando uma reenergização. E temos a assunção do novo secretário-geral, que acaba de ser eleito, com forte apoio brasileiro, mesmo que não tivéssemos lá um chefe de missão de nível de embaixador. A verdade é que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o ministro do Estado brasileiro, com toda a sua rede importante de embaixadas e apoios que tem em todo o hemisfério, inclusive em todas as ilhas do Caribe, apoiou firme e fortemente o ex-chanceler Luiz Almagro, do Uruguai, para o cargo secretário-geral da OEA. E, portanto, ele conta com todo o nosso apoio, toda a nossa estima e consideração. E ele agora inaugura mais um período nesse momento auspicioso para o hemisfério, no momento em que os Estados Unidos e Cuba se reaproximam, que é um fato histórico, no momento estamos lidando com as inflexões em termos dos nossos problemas de desigualdade social, de déficit de desenvolvimento, de várias premências que temos todos. Estamos com uma excepcional perspectiva de um novo futuro para o sistema interamericano. Eu não quero fazer uma descrição da agenda da OEA, porque eu acho que isso talvez não seja o mais interessante, mas só para dizer que, hoje em dia, ela gira em torno de quatro pilares, que é a democracia e, na democracia, o papel da OEA na criação de missões de observação eleitoral, que é um papel fundamental, porque isso aí vem no período da reconsolidação das democracias da nossa região. Então, a OEA passa a ter, e devemos isso ao secretário-geral brasileiro da OEA, embaixador Baena Soares, João Clemente Baena Soares, que também dirigiu a organização durante dez anos. Temos a área de direitos humanos, que é uma área que não é, ela não é problemática, ela é apenas sensível, porque ela toca no nervo de problemas e realidades sociais que, de fato, existem em todos os países do hemisfério. Não é prerrogativo nem privilégio de nenhum deles. E, portanto, temos a oportunidade, mas também o desafio de estabelecer a melhor relação possível, tanto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu acho importante ressaltar aqui que essa relação, ela não é uma relação de desníveis hierárquicos. Ambos os Estados e as comissões são igualmente soberanas em suas decisões e que, portanto, a colaboração e a compreensão mútua é sempre o melhor caminho e não a imposição ou a tentativa de extrapolar respectivos mandatos. Mas eu acho que esse processo, essa convivência, o fundamental não é, quem tem a última palavra, o fundamental é melhorar a situação do cidadão dos nossos países, do Brasil, das Américas. Então, eu paro por aqui. Muito obrigado pela oportunidade, senhor senhoras e senhores.